A gente entrou. A gente entrou. O que é isso? Já entrou solando como? Pode ser. Não é, pô? Vai! Dão Pedro abdicou O trono em favor De seu filho Que tinha cinco anos O que fazer Se ele não pode ser rei? O que fazer Se ele não pode ser? Ei! Ei! Assim inicia O período regencial Regências trinas Regências unas Liberado Moderado Restaurado Progressista Regressista Liberal Conservador O que fazer Se ele não pode ser? O que fazer Se ele não pode poder? Não pode ser? Pode ser? Eu não pode... Se ele não pode... Obrigado.